Olá, galerinha do sexto ano, bom dia! Vamos iniciar a nossa aula de hoje. O nosso tema é fósseis. Escuta um pouquinho dessa música para você entender o nosso tema. Eu pensei que quando eu morrer, vou acordar para o tempo, para o tempo parar. Um século, um mês, três vidas e mais, um passo pra trás. Por que será? Fósseis, vertílios de um tempo perdido. Olá, amiguinhos! Sou um animal que viveu há milhares de anos no planeta Terra. Infelizmente, fui extinto com toda a minha espécie. Então vamos nessa, galera! Fóssil é o resto de material orgânico muito, muito antigo, de origem animal ou vegetal, que se preservou durante milhares de anos no solo ou subsolo da Terra. Existem dois tipos de fósseis, que são os somatofósseis e equinofósseis. O organismo fossilizado vivo, como por exemplo, folhas, ossos, dentes, entre outros, é chamado de somatofósseis. E existem vestígios dos seres vivos, como por exemplo, fezes, pegadas e rastros. Esse é chamado equinofósseis. Qual a importância dos fósseis? Os fósseis são de grande importância para a ciência, sendo material de estudo da paleontologia. Além de serem os principais vestígios da evolução biológica. Com os fósseis, podemos compreender como era o planeta há milhares de anos, possibilitando reconstruir ambientes e reconhecer espécies atualmente extintas. Os fósseis são normalmente encontrados em rochas sedimentares. Os principais sítios arqueológicos encontram-se em Machu Picchu, no Peru, em Petra, na Jordânia, Angkor Wat, no Camboja, Teotiacan, no México, Luxor, no Egito, Éfeso, na Turquia, Acrópole de Atenas, na Grécia, Tichin Itzá, no México, Persepolis, no Irã, e Tikal, na Guatemala. Eles são encontrados em rochas sedimentares, pelo fato de que na formação dessas rochas, as camadas sucessivas podem cobrir restos ou vestígios de animais e plantas, formando assim os fósseis. Curiosidades! Vocês sabem qual é o dinossauro mais famoso da atualidade? Se você disse o Tiranossauro Rex, você acertou em cheio! Ah, e essa foi muito fácil! Será que vocês acertam qual o mais perigoso? Espinossauros Aegypticus, ou em português, o Espinossauro, o maior predador carnívoro e o primeiro dinossauro semi-aquático conhecido. Por hoje é só, galera! Obrigado pela atenção e até mais! Então nós vimos, nesse pequeno vídeo de introdução, alguns itens que são importantes para o estudo de hoje. Vamos relembrar os itens falados no nosso vídeo de introdução. Os fósseis são restos ou vestígios de seres que viveram no passado e que sofreram um processo de mineralização ao longo dos milhares de anos. Existem dois tipos de fósseis. Os icnofósseis, que são vestígios de seres como ovos, pegadas, marcas, fezes, impressões que os animais deixaram aos milhões de anos atrás. E os somatofósseis, que são partes físicas do corpo, do ser ou do animal. Vamos pensar, pode ser uma planta, pode ser um micro-organismo, pode ser qualquer tipo de ser. Em exemplo, nós temos os ossos, o esqueleto do dinossauro, e raízes de plantas. Vamos ver agora um exemplo de como são os registros de seres vivos preservados em rochas. São considerados como ferramentas importantes na identificação de questões como a evolução da vida biológica e a variação do clima no planeta. A transformação de um organismo vivo em fóssil é um processo natural muito raro. Pode levar de milhares de milhões de anos e depende de diversas condições ocorrendo ao mesmo tempo. Assim que morrem, os organismos desaparecem naturalmente pela ação de fungos e bactérias. Para que ocorra a fossilização, a decomposição precisa ser interrompida, como na hipótese de ocorrer um soterramento rápido que isole os restos orgânicos do ambiente externo. Além disso, também é necessária a atuação de outros processos físico-químicos por meio dos quais, lentamente, os restos orgânicos se transformam em um registro impresso dentro da rocha sedimentar em formação. Muito tempo depois, essas impressões são localizadas e pesquisadas pelos paleontólogos, profissionais que melhor compreendem seu significado. Fósseis também podem ser encontrados em cavernas. Os restos orgânicos originais podem chegar a ela de formas diferentes. É possível que animais entrem buscando abrigo e alimento. Ficando presos e morrendo no interior da caverna. Ou que carcaças de outros animais sejam levados para dentro por predadores. Ou mesmo que restos orgânicos sejam transportados de fora para dentro durante chuvas fortes. Em geral, restos orgânicos são depositados junto com outros sedimentos inorgânicos, formando depósitos variados ao longo do tempo. Como mostrado antes, os materiais orgânicos desaparecem pela ação da decomposição. Mas é possível que alguns sejam rapidamente soterrados e isolados do ambiente externo. Possibilitando um registro impresso da matéria orgânica, caso haja ação combinada de outros fatores. Muito tempo depois, espeleólogos visitam e exploram as cavernas, trabalhando com cuidado no registro de suas particularidades. E a descoberta de fósseis é comemorada por acrescentar valiosas informações à pesquisa científica. Então, nós vamos conhecer agora alguns exemplos de fósseis. O primeiro deles é o ambar, que nós vamos falar. O ambar, como a gente viu, daqueles tipos de fósseis, é um icnofóssil, porque ele não é um corpo de um animal. Ele é uma resina de plantas que viveram no passado, né? E elas foram fossilizadas, ou seja, sofreram um processo de mineralização e elas se transformaram em rochas. Então, hoje em dia, nós encontramos a pedra do ambar. Essa pedra é muito interessante, Essa resina é interessante porque ela conseguiu conservar muitos e muitos seres que viveram no passado, desde insetos até pequenos répteis, pequenas aves, e até a cauda de um mamífero foi conservada em perfeito estado pelo ambar. Então, ele, ao processo de fossilização, ele acabou conservando alguns seres. Nós vamos ver agora um pequeno vídeo demonstrando como aconteceu esse processo com formigas. Vamos lá? Se o carvalho é o bar da floresta, o abeto é a farmácia. Ele produz uma resina pegajosa com propriedades antifúngicas para fechar as rachaduras na casca do tronco. As famílias recolhem essa bênção dourada para manter o seu ninho livre de fungos e bactérias. A resina também é antibiótica e ajuda a aumentar o seu tempo de vida. Mas uma visita à farmácia também tem os seus riscos. Mas uma visita à farmácia também tem os seus riscos. Como no âmbar pré-histórico, essa formiga será preservada por toda a eternidade. Então, dessa forma, que há milhões de anos, o âmbar foi caindo, foi pingando, escorrendo no caule das plantas e acabou fixando, ao longo dos milhões de anos, diversos seres, formando fósseis em perfeito estado de conservação, que a gente consegue estudar, consegue ver as características. Então, isso é muito importante para o estudo dos fósseis. Nós vamos falar também sobre a idade da Terra. E tem duas teorias bem importantes sobre a idade da Terra. A teoria naturalista e a teoria criacionista. E nós vamos conhecer as duas. A primeira delas é o modelo naturalista. De acordo com esse modelo, a Terra possui cerca de 4,6 bilhões de anos. Então, olha só essa informação bem aqui. 4,6 bilhões de anos, tá? E 541 milhões de anos, aproximadamente. A gente sempre resume esse valor em 3,9 bilhões de anos, tá? Por causa desses intervalos aí. Essa mesma gravura, você pode encontrar no seu livro, exatamente na página número 36. Então, você pode acompanhar também esse estudo na sua página 36. E com o passar dos milhões de anos, de acordo com o modelo naturalista, nós vamos ter alguns períodos. Um, pré-cambriano, o outro, paleozoico, o outro, mesozoico e o outro, senozoico. São os principais períodos geológicos, tá? Então, tem a era geológica e a duração. Já o modelo geológico do criacionismo, Ele fala que a Terra possui aproximadamente 6 mil anos, tá? Então, porque esse modelo leva em consideração os fatos que estão descritos na Bíblia, tá? E todo esse processo está acompanhado também aí na sua apostila, na página número 36. Você pode fazer o estudo dessa tabela explicando, tá? O modelo criacionista, pra gente conhecer e entender que tem duas formas de ver o processo do tempo da Terra. Pelo modelo naturalista, pelo modelo criacionista. Então, agora, agora a atividade é sua. Resolva as atividades do livro de ciências da página 40, 41 e 42, que é sobre os fósseis e sobre o tempo geológico da Terra. Fotografe tudo e me envie. Bom estudo pra vocês. Bom dia e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!